Hora de falar do Coringão, que se venceu o Atlético Mineiro no sábado, pode assumir a liderança do Brasileirão. O repórter Osmar Garraf esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Corinthians. Confira. Sem contar com Cássio Contundido e Jadson, que está suspenso, a boa notícia no treinamento dessa quinta-feira foi a presença de Wagner Love, que nos últimos dois dias não havia trabalhado com bola, pois tinha ficado no departamento físico realizando apenas reforço muscular. Mas hoje ele se movimentou normalmente e não deve ser problema para a partida do próximo sábado contra o Atlético Mineiro na Arena em Itaquera. Na movimentação de hoje, o técnico Tite esboçou a equipe titular. Walter fica com a vaga de Cássio e para o lugar de Jadson, duas opções foram testadas. A primeira delas é a entrada de Rildo e na segunda parte da movimentação, Rodriguinho treinou no time de cima, mas tem poucas possibilidades de começar jogando. A definição da equipe, Michele, só deve acontecer no trabalho de amanhã à tarde, aqui mesmo no CT Doutor Joaquim Grava. Quem esteve presente na movimentação de hoje foi o presidente Roberto Andrade. Ele acompanhou o treinamento, teve uma rápida conversa com nós jornalistas, não gravou entrevista, mas adiantou que não tem nenhuma novidade, principalmente sobre a contratação de René Júnior. Jogador que está liberado do futebol chinês, interessa o Corinthians, mas é uma negociação que está emperrada pelo aspecto financeiro. Do CT Doutor Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva.